Mas é verdade, Bete? É verdade o que, Betinha? Que nós somos a vovó da pá virada! Me lembro da minha infância na fazenda do voo amante Quem vivia feliz morando no velho rancho Acordava de manhã cedo e saía pra cavogar Me levava na garupa pra eu poder passear Depois almoçava comigo um gostoso jupará A noite me punha no colo pra sua história contar A gente cantava! Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Mas o tempo que nunca para, fez a vida passar Hoje eu sinto saudade, não canso de relembrar Quando eu vejo uma criança e seu avô a caminhar Digo obrigado meu velho, com você aprendi a sonhar Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Mas é isso mesmo Bet, não existe primeira sem segunda Esta não existe segunda sem primeira Betinha E vamos nessa mana que o baile tá bom Vamos lá mana, vamos lá Me lembro da minha infância na fazenda do Boa Manche Que vivia feliz, morando no Velho Rancho Acordava de manhã cedo e saia pra cavogar Me levava na garupa, pra eu poder passear Depois almoçava comigo, um gostoso jupará A noite me punha no colo, pra sua história contar Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Mas o tempo que nunca para, fez a vida passar Hoje eu sinto saudade, não canso de relembrar Quando eu vejo uma criança e seu avô a caminhar Digo obrigado ao meu velho, com você aprendi a sonhar É a gente cantar Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem quis irá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandei ela, foi ela quem mandou ela vira pá Vovó da pá virada, quem mandou ela vira pá Não fui eu quem mandou ela, foi ela quem mandou ela vira pá Amém.